Olá, amigos e amigas, eu tenho gravado alguns vídeos falando a respeito da questão da previdência, da deforma da previdência, como eu chamo. Algumas pessoas aparecem, são meus adversários políticos, e aparecem fazendo considerações respeitosas e coisas desse tipo, como se a gente estivesse contra o interesse público. Mas, na verdade, eles estão defendendo, não é a reforma da previdência, porque eles não entenderam, não sabem nem do que se trata propriamente, não estudaram o assunto adequadamente. Mas tratam como se fosse defesa do presidente da república, do Bolsonaro. Ora, o Bolsonaro se aposentou com 33 anos de idade, mas ele quer aumentar o tempo de contribuição e a idade para as pessoas se aposentarem. Outra pessoa que eles querem destacar, querem chamar atenção, querem falar bem, é do Paulo Guedes. Mas o Paulo Guedes é um dos proprietários do Banco Pontual, aquele mesmo banco que teve aqueles problemas todos com o Dantas durante o governo Fernando Henrique. E o Paulo Guedes foi um dos responsáveis pela montagem, embora de maneira externa, da reforma da previdência com a capitalização que aconteceu no Chile. E que o Chile está agora tentando voltar atrás. Porque o sofrimento que a população chilena tem tido, diante dessa realidade que foi implantada na perspectiva que o Paulo Guedes quer implantar no Brasil, Brasil, isso gerou sofrimentos imensos para milhões de pessoas. E nós não queremos que isso aconteça no Brasil. Aí vem sempre o argumento, ah, mas por que o governo do PT não fez essas reformas? Como se eu estivesse defendendo o PT? Não estou defendendo o PT. Eu estou defendendo a condição de vida da nossa população, dos aposentados e daqueles que pretendem um dia se aposentar. Ora, as pessoas vão contribuir antigamente ou até agora, como está funcionando a previdência social, você tem três setores que contribuem. O setor governamental, o setor empresarial e o trabalhador. São três. Então, quando a pessoa se aposenta, ela vai receber um valor correspondente a esses três proporcionais. No entanto, com a capitalização, só quem vai depositar é o trabalhador. E o trabalhador terá que trabalhar durante 40 anos para ter a sua aposentadoria integral. Não é só trabalhar. Vai ter que trabalhar e contribuir, pagar mensalmente. Primeiro, precisa ter condições de emprego. O país está com um número de desempregados enorme. Então, é claro que essas pessoas não terão condições efetivas de contribuir durante 40 anos. E aí, o que vai acontecer com essas pessoas? Os trabalhadores rurais, vamos admitir, os trabalhadores rurais, e mesmo aqueles que têm uma atividade mais intensa na área rural vão conseguir trabalhar durante 40 anos seguidos com contribuição de 40 anos seguidos. Certamente, isso é uma maldade que está se fazendo contra o trabalhador. Não é possível. E se não trabalharem os 40 anos, vão receber apenas uma contribuição de 400 reais por mês. Hoje, os trabalhadores rurais recebem um salário mínimo. Porque se chama salário mínimo, não pode ser menor do que isso que vai se pagar. Mas a proposta que está sendo apreciada na Câmara dos Deputados e que é a proposta do Bolsonaro e do Paulo Guedes é de entregar 400 reais por mês para essas pessoas. Então, não dá para defender essa reforma. Não dá para a gente ficar desse lado. Quem ficar desse lado é porque ou não leu completamente o que está acontecendo ou não estudou adequadamente essa reforma. Quero chamar todos para fazerem um estudo a respeito desse assunto, se prepararem a respeito desse assunto e, portanto, participarem da manifestação do dia 14 quando a população vai sair às ruas para demonstrar que está contra a reforma da Previdência, essa reforma e também contra os cortes produzidos contra a educação. A educação tem que ser a salvação do país e não deve ser destruída.